Música Começa amanhã a campanha nacional de vacinação contra poliomielite E esse sábado é o dia D de mobilização nos postos de saúde de todo o país A meta é imunizar até o dia 31 de agosto 12 milhões de crianças com idade entre 6 meses e 5 anos incompletos O Ministério da Saúde garante que a vacina é segura e protege contra os três tipos de vírus da polio Uma doença grave que pode afetar o sistema nervoso e provocar a conhecida paralisia infantil O Brasil já não registra novos casos da poliomielite desde 1990 O objetivo da campanha é manter o país livre da doença Portanto, basta procurar a partir desse sábado o posto de saúde mais próximo E aproveitar para atualizar a caderneta de vacinação da criança De Brasília, Ana Gabriela Salles Música